Por causa do baixo é que... O baixo é que tem que chegar por baixo. O que é que está levado? É isso. Vamos ver isso. Isto vamos fazer... Porque ele deve montar um treinado com isto. Não vamos fazer combate. Vamos fazer mais um treinado. Sim. Isso vai ser muito lento. Não é tão acostumado a usar o bote. E não é exatamente... É mais lento que o outro. Isso vai ser um treinado. Isso vai ser um treinado. Sim. O que é isso? O que é isso? No caso, se ele muda antes de chegar... Você muda. Ele vai fazer o treinado. Ele vai bater. E o som... Ele vai fazer nó 프로. Ele vai bater. Ele vai bater. Ele vai bater em forma. O que é isso? Vamos lá. Ele estava atacando na mão, então ele tinha que mover a mão, para que ele pudesse defender com a mão. Ele estava atacando na mão, então ele é bom. Mas ele não quer ir até aqui. Ele estava atacando na mão. Se você defender muito rápido, antes de atacar, você pode sempre ir para a mão. É o maior passo para defender. Olá, gostei da história.